Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer essa rosinha aqui para aplicação e antes do nosso tutorial convido vocês a conhecer a loja Larissa Customizadas que é parceira aqui do nosso canal e está oferecendo 10% de desconto para os inscritos aqui no nosso canal, então se você ainda não conhece a loja o link vai postar bem aí na descrição então para fazer a rosinha nós vamos usar aqui mais ou menos 70 centímetros de fita de 38 milímetros a fita número 9 e a largura é aqui ó 38 milímetros então nós vamos usar mais ou menos em 70 centímetros essa minha que eu cortei com 73,5 então é 70 a 75 centímetros então nós vamos começar dobrando aqui pelo lado avesso da fita aqui é o lado do cedinho e aqui o lado, aquele lado fosco, o lado avesso nós vamos dobrar a pontinha aqui na diagonal formando um triângulo na ponta uma das pontinhas da fita agora, essa pontinha aqui, a pontinha da fita a gente vai dobrar até mais ou menos a metade então eu usei uma agulha para prender pode prender com alfinetinho também, mas aqui eu estou prendendo só para facilitar para mostrar então dobrei aqui fazendo esse triângulo e essa pontinha aqui eu vou dobrar ela trazendo mais ou menos até a metade e vou começar a alinhar nesse primeiro momento eu vou dar esses pontinhos bem juntos só que depois a gente vai alinhar com pontinhos não tão juntos aqui posso soltar vai ficar assim agora nós estamos trabalhando aqui com a fita, a parte fosca virada para cima a parte de baixo é a parte brilhosinha do cetim e aqui é a parte fosca e aqui nós vamos terminar de alinhavar até chegar aqui na pontinha do nosso triângulo então alinhavei prendendo a pontinha e vou continuar alinhavando aqui não precisa ser em pontos muito juntos porque senão depois na hora de franzir vai ficar mais difícil então agora com a parte fosca aqui virada para cima e o cetim está virado para baixo a gente vai dobrar a fita para trás bem na marquinha certinho aqui na lateral do primeiro canto que se formou a gente vai dobrar aqui e agora desse lado aqui que está saindo a linha nessa ponta que está saindo a linha nessa lateral a gente vai dobrar na diagonal trazendo essa lateral para essa marca aqui para essa dobra que a gente fez vou dobrar assim e agora eu vou continuar vou alinhavar agora essa base aqui com essas dobras então tomando cuidado para pegar as três partes a parte do primeiro triângulo a parte da dobra que a gente fez e a parte da lateral que a gente ou com aqui na diagonal então vamos alinhar as barbas e aí e aí E toda vez a gente vai fazer do mesmo jeito Aqui está vendo que se formou outro triângulo aqui A gente vai dobrar para trás Do lado que está saindo a linha A gente vai pegar essa lateral aqui Essa base de onde está saindo a linha E vamos trazer para cá Para essa dobra A gente vai trazer para cá Dobrando na diagonal E sempre acertando Para ficar certinho A pontinha do triângulo Feito anteriormente A dobra E a próxima camada Acertando para ficar Bem certinho aqui E agora alinhavamos essa base Com os triângulos ele vai formando Está ficando tipo um quadradinho Aqui se formou outro triângulo na frente A trás está assim E a frente está assim Então a gente vai repetir o processo Vamos dobrar para trás Acertando a dobra Acertando a dobra para que fique bem certinho Com a lateral desse triângulo A dobra tem que ficar bem certinho Do lado onde está saindo a minha linha Eu vou pegar essa base onde está saindo a minha linha E vou trazer E vou encostar ela aqui na dobra Vou dobrar na diagonal E vou trazer Para a base E vou continuar Alinhavando E vou começar Aqui está a mesma coisa, é sempre a mesma coisa que se forma no início, no início a gente dobra pontinho, dobra para trás, traz na diagonal e alinhava. A gente vai sempre fazer a mesma coisa, só que conforme a gente for dobrando vai ficando maior essas dobrinhas, vai ficar parecendo uma sanfona. A gente vai sempre fazer a mesma coisa, só que a gente vai ficar parecendo uma sanfona. A gente vai sempre fazer a mesma coisa, só que a gente vai ficar parecendo uma sanfona. Chegamos aqui na última parte, aqui não dá mais para dar mais uma dobra, então a gente vai cortar aqui acertando com a lateral do último triângulo. vou queimar para não desfiar e vamos terminar alinhavando essas duas partes aqui para fechar esse último triângulo aqui. Finalizar alinhavando essa última parte só com duas camadas. ele fica assim. Se você for ajustar ele fica um quadradinho mesmo. pronto. Depois a gente vai abrir e vai puxar para franzir. nós vamos franzindo aos poucos. nós vamos franzir de forma que as camadas fiquem assim, redondinhas. vamos franzindo e vamos ajeitando, elas vão ficando assim. vai ficar como se uma pétalazinha completasse a outra. já franzindo e vai ajeitando. depois de franzir, acertar aqui. para ela não ficar muito franzida, a gente vai fazer uma espalhadinha. aqui na pontinha a gente vai fazer um nozinho para arrematar. vou fazer um arremate aqui com um nozinho. depois de franzindo ela ficar assim. e agora para finalizar aqui, cada um vai finalizar da forma que acha melhor. pode finalizar ela colando para montar a florzinha, a gente vai enrolando. pode ir colando ou pode ir costurando por trás. vou fazer colando que eu acho mais fácil. e como é uma florzinha para aplicação, ela não vai correr o risco de desenrolar, ou de descolar. a gente vai passando cola aqui na base, na parte de dentro. aqui ó, ficou aquele miolinho daquela parte que a gente dobrou no início. então a gente vai começar a passar cola nessa base aqui que se formou e enrolando. passo cola e vou enrolando. passo cola e vou enrolando. Sem puxar, a gente só vai enrolar A gente não vai puxar Pra não estragar o franguinho A gente vai enrolar ela Olhando pela parte de baixo Pra que fique sempre retinha Aqui embaixo Depois a gente vai ajeitar a parte de cima É só colando Enrolando Não tem segredo A parte mais chatinha é a parte de alinhavar Não é difícil, só dá um pouco mais de trabalho Depois que tiver tudo alinhavado A gente vai colando, enrolando Sem puxar Só colando Enrolando É só colando A pontinha geral já tem que encaixar aqui dentro de um vãozinho desses que fica, por baixo ela fica toda retinha, a base fica retinha para aplicar e a frente fica assim, quem quiser pode deixar ela assim, acho que fica bem bonitinha ou pode ir ajeitando as pétalas para ela ficar, essa aqui eu já ajeitei, ou para ela ficar toda assim meio para dentro para a florzinha ficar assim, tipo, protegidinha ou pode deixar ela assim, não fica bem bonita se quiser ajeitar é só ir com o dedo aqui, ajeitando as pétalas para ficarem para dentro ou pode também ajeitar para que fiquem para fora então vai ajeitar da forma que quiser, eu vou deixar assim meio para dentro e meio para fora E está pronta a rosinha, o resultado final é esse aí E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe, se ainda não for inscrito no nosso canal se inscreva e até a próxima! E aí 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 Tchau, tchau.